Agora vamos aí também novamente falando aqui uma questão interessante Existe um mapa, na realidade não é um mapa, é um desenho porque não tem escala Cuidado com isso, todo mapa tem escala, então isso aqui é uma representação cartográfica Mas não é um mapa Você vai ver aqui as cores verdes, aqui são os países que representam o grupo chamado Olha que bonito Brits Brasil Rússia Índia China E África do Sul Ou em inglês, South Africa Então são o grupo dos países emergentes Esse acrônimo foi criado no comecinho do século XXI Por um economista do grupo lá do banco Goldman Sachs Me interessa isso Então vamos ver o que ele quer falar aqui, é uma questão do Enem Nosso famoso Enem, o vestibular aqui que eu não posso falar que é a enganação nacional do ensino médio Porque vão me processar daqui a pouco Então prometo que eu não falo mais enganação nacional do ensino médio Mas vamos lá Na imagem é ressaltado em destaque um grupo de países que na atualidade possuem característicos políticos socioeconômicas comuns Então aí a gente vai analisar aqui o que ele quer falar com isso, vamos ver Adotarem o liberalismo político Na dinâmica dos seus setores públicos Negativo A própria China não faz isso A China, as grandes empresas da China que estão entre as maiores do mundo de petróleo e tal Bancos chineses São estatais A própria Rússia lá A Gazprom Se você assistiu a Copa do Mundo da Rússia você viu direto lá a Gazprom Então na realidade houve uma privatização na época do Yeltsin Depois o Vladimir Putin, o novo Kizar Restatizou bastante coisas Então não Então Está aqui está falso Constituírem-se modelos de ações decisórias vinculadas A social democracia A terceira via social democracia Geralmente quando nós falamos em social democracia Aqui não tem nenhum país social democrata Nós nos referimos aos países nórdicos A pênis da Escandinávia Aqui a Dinamarca Alemanha Países aqui que são países preocupados muito com a questão do bem-estar social A palavra welfare state Welfare state Então não é Instituírem fóruns de discussão Sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes Pode ser, são os países emergentes Pode ser que essa questão aqui seja a melhor São considerados os países emergentes E qual é a diferença de um país central e um emergente? Alguém me pergunta O país central é aquele que detém tecnologia O país emergente também tem tecnologia Mas ele tem problemas estruturais graves E o país periférico está na periferia do sistema Brasil é um país emergente África do Sul é um país emergente Índia é um país emergente China é um país emergente Rússia que é o maior país do mundo em termos de área Também é um país emergente Que não significa que sejam todos iguais Existem problemas estruturais graves Em cada país desse Promoverem a integração Representativa dos diversos Povos integrantes de seu território Aí você está brincando, né meu filho? Você teve na África do Sul Até 93 o apartheid Que aí o Mandela entrou na primeira eleição Multiétnica Mas mesmo hoje você tem grandes divergências Inclusive entre os próprios negros Zulu, Xostas e etc No Brasil nós temos discriminações aqui Entre as nações indígenas Entre os próprios negros que são discriminados Agora se pegarmos aqui a Índia Com seus 1600 dialetos Teremos aqui vários locais aqui Que são explosivos Como é o caso desse localzinho aqui Que é a Caximira Que é um local explosivo Que faz fronteira com o Paquistão A China por sua vez tem aqui no Tibete Que é nessa região E em Xinjiang Que é nessa região aqui Tibete e Xinjiang Xinjiang é minoria muçulmana E Tibete a minoria lamaísta Ou budista E a Rússia então Aqui nessa região aqui Posso estar enganado Mas eu acho que é por aqui mesmo Que eu estou vendo de cabeça para baixo Aqui é o Cáucaso Que é uma das regiões Que é um dos barris de pólvora Da Rússia A Rússia tem várias etnias aqui Então não tem integração Entre esses povos Está falso Apresentarem uma frente De desalinhamento político Aos polos dominantes Do sistema mundo Não Estão vendo que agora A União Europeia Começa a se aproximar Cada vez mais do Mercosul Esse bloco aqui Cadê a Venezuela? Está aqui Aqui Brasil Aqui Argentina Uruguai Paraguai Formam o Mercosul A Venezuela suspensa Agora sim Você pode falar assim Ah mas o Donald Trump Está colocando aqui Barreiras para a China Mas isso aí A gente vai ver Nas próximas edições De vestibulares Então a melhor resposta aqui Seria a letra C de casa Fica conosco Se teve alguma dúvida Pergunta Às vezes eu posso responder Às vezes não O tempo Eu não sou youtuber Então o tempo É uma coisa que é Muito rara e preciosa Fica conosco É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis